E hoje quem ficar mais tempo no seu lugar super extremo vence. Pera, super extremo? Como assim? Lugares tão extremos, mas tão extremos, que fazem os lugares extremos convencionais parecerem fáceis. Inclusive, vamos começar sorteando o seu lugar, Fernando. Espero que não seja tão extremo assim. O quê? Caixa com cobras? Essa foi a caixa que eu sorteei pra poder ficar com cobras. Gente, eu não tô acreditando. E de tempos em tempos eles vão colocar uma cobra pra poder ficar aqui dentro, nesse lugar extremo comigo. Então deixa eu já entrar aqui assim. E como vocês podem ver, aqui é muito pouco espaço. Não sei quanto tempo que eu vou ter que ficar nesse desafio ou que eu vou aguentar, mas é isso. Ai, mano, é extremo mesmo. O Fernandinho vai ficar numa caixa com cobras. O meu vai ser um canil com cães. Pra ser o canil que eu vou ficar, vai ser esse aqui. Dá licença, eu vou entrar aqui na sua casa, mas ó, amigos, viu? Ai, carotão, tudo bem? Ei, cara, eu vou ficar aqui de boa. Nossa, meu Deus do céu, ele já tá subindo aqui em mim. Olha isso, meu Deus do céu. Olha o tamanho desse cachorro, mano. Caramba, ele é muito grande, ele tá me abraçando, gente. Olha, eu vou aproveitar aqui e mostrar o espaço aqui, ó. Os cachorros têm bastante espaço. E ele parece que gostou de mim, porque onde eu vou, ele vai atrás. À medida que o tempo vai passando, vai entrando mais cachorro. Vai entrar mais um agora. Entrou mais um. Eu acho que foi até bom ter colocado dois cachorros, porque eles estão interagindo entre eles. E acabou que eles me esqueceram um pouco, né? Então eu vou ficar pro lado de cá. Eles estão lá interagindo. E eu, acabou que eu fiquei um pouco esquecido, né? Ai, por favor, não seja tão extremo, não seja tão extremo, não seja tão extremo. Queda livre! O meu lugar extremo é voar. Eu vim simplesmente no iFly. Esse lugar fica, inclusive, em São Paulo. Então, se você é de São Paulo, você também pode, literalmente, fazer o que eu vou fazer agora. Isso aqui é um túnel de vento. Dentro desse túnel tem um vento que chega a mais de 200 km por hora. E ele faz as pessoas que estão ali dentro voarem, literalmente. Eu tenho certeza que eu que vou ganhar esse desafio. Isso agora é só colocar uma bomba adequada pra poder ir lá no túnel. Vou ter que pegar um macacão, um capacete também. Querendo ou não, vou precisar de um pouquinho de coragem também. E o meu lugar extremo, parque inflável. Onde que isso é extremo? Me dei bem. Esse aqui é meu lugar extremo. Um inflável gigante. E entrando nele, dá pra ver nitidamente que eu fico muito pequeno dentro dele. Ele é muito alto, muito colorido. E, teoricamente, vamos combinar. Esse é o lugar mais fácil pra ficar. Não é tão extremo assim. Só que tem um porém. Ele é todo muito colorido. E eu não gosto tanto. Então, eu confesso que ficar aqui vai ser um pouco extremo sim. E agora que eu percebi que ele é da Hello Kitty. Então, por isso que as cores são muito vibrantes. Tem alguns obstáculos, que é óbvio que eu vou participar. Calma, calma. Eu acho que eu vim pro lado errado. Porque esse era o lado certo. É onde que eu coloco o pé aqui e vou pro outro lado. Aqui também tem uma passagem que eu não sei pra onde que vai. E eu confesso que eu vou em tudo que tiver nesse inflável. Mesmo tendo muita cor chamativa. Mas vamos desse escorregador e... Uhul! Realmente, o meu lugar extremo é um pouco diferente dos meninos. Se eu tivesse com cobra, cachorro ou voando, eu ia estar em pânico. Mas eu confesso que essas cores estão começando a me enjoar. Já chegou a hora da primeira cobra. A Germano, Germano. Já colocou ela aqui em cima de mim. Tudo do céu. Ai, tá gelado. Tá gelado, gelado, gelado. Ela já fez o caminho dela. Tá procurando um lugarzinho pra ela poder ficar tranquila. E eu espero que ela se adapte bem. Pra gente poder ficar bem tranquilo nós dois. Ela não é uma cobra venenosa que vai me atacar e vai fazer algum mal. Mas não repita isso em casa de forma alguma. Ela tá tranquila aqui. Vou deixar ela fazer na vida dela. Ela tá passando bem atrás de mim. Ai, eu tô sentindo. Ela tá passando aqui nas minhas costas, galera. Ai, chegou a hora da segunda. Bora, Germano. Bora. Ai, meu Deus do céu. Nossa, ela tá muito gelada. Ela caiu bem em cima de mim. Mas também eu vou deixar ela fazer a vida dela. É isso, ó. Vou deixar elas ficarem completamente à vontade. Mas tá dando uma gasturinha. Bom, gente. Já se passou um certo tempo que eu tô aqui. Já tá bem tranquilo ficar aqui com eles já, né, garotão? Ei, tudo bem? Aí, ó. Já tá amigo. E agora vai entrar mais um, parece. Pode vir o próximo. Talvez eu já esteja ficando um pouco preocupado. E ela vai vir conferir, né? Porque ela tá estranhando. Ei, garota. Tudo bem? Três Hot Valleys comigo. Vocês têm noção que eu tô com três Hot Valleys aqui no canil, mano? É o lugar mais extremo que eu já fiquei. E olha isso, mano. Se bem... Olha isso. Eles estão interagindo entre eles. Eles é bonitinho, tá? A sorte é que são todos bem treinados. Não tem perigo nenhum pra mim. Mas mesmo assim, mano, eu sou um estranho aqui no habitat deles, né? Olha isso, mano. Que da hora. Mano, pra ser bem sincero, quando eu tava com o cachorro, tava um pouco pior. Porque eu só tinha eu e ele. Então ele concentrava todas as atenções em mim. Agora que tá com três cachorros, tá um pouco melhor. Por quê? Eles estão interagindo entre eles. E acabou que eles esqueceram um pouco de mim e acostumaram com a minha presença. Acabei de montar o meu equipamento. E esse aqui vai ser o meu capacete. Só que ficar 24 horas, 48 horas aqui, eu realmente não sei o que vai acontecer. E uma vez que eu fechei essa porta aqui, eu não posso sair daqui de dentro por mais nada. É literalmente uma grade de ferro e é um super ventilador que ventila a mais de 300 km por hora pra fazer eu ficar voando. De tempo em tempo o ventilador vai ligar e de tempo em tempo ele vai desligar. Eu gostei muito do meu lugar extremo. Uma outra coisa muito importante que vai me ajudar muito nesse desafio é que uma das coisas mais extremas de One I Fly é o barulho do vento. Então eu simplesmente coloquei protetores na orelha pra eu conseguir ficar querido por mais tempo sem o som alto me incomodar. Para começar até eu me adaptar no meu lugar extremo, o Lucas, que é o professor aqui do One Fly, vai entrar comigo, vai me dar uma forcinha e ele vai me acompanhar nesse desafio. Na minha primeira entrada, eu não vou mentir pra você que eu tava muito tenso. Ainda mais sabendo que eu ficar nesse turno por muito tempo, eu sabia que eu precisava aprender muito bem o que eu estava fazendo. Como o instrutor estava comigo, ele foi me orientando e aos pouquinhos eu fui entendendo como equilibrar o meu peso. É realmente um lugar extremo porque é um baita exercício físico. Eu tinha que fazer muita força e vários músculos do meu corpo pra conseguir ficar nessa posição. Mas foi uma experiência incrível. Acabei de fazer meu primeiro voo e já eu falei pra vocês, de tempo em tempo vai ligar e eu vou entrar. É muito barulhento e, mano, eu tenho que fazer muita força nos meus braços. Eu não sabia que eu tinha que fazer tanta força pra manter a minha posição. Isso com certeza vai ser uma coisa que pode me dificultar pra ficar muito tempo aqui dentro. Já faz duas horas que eu tô aqui e eu confesso que eu tô ficando enjoado. É muito chamativo, é muito colorido, não tem muito o que fazer. Eu fiquei pulando, 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 pulando. Tá, e aí, o que mais? Tô sem celular, não tem caneta nem papel pra desenhar e não tem ninguém pra brincar comigo. É, galera, já tem um tempo que a gente tá aqui, olha só. Ela tá dando a volta em mim e a outra tá começando a se mover também. Já tá começando a ficar um pouquinho desconfortável já, todo mundo aqui no mesmo lugar. Ai, meu Deus, cadê ela, cadê ela? Ai, eu não posso ficar mexendo muito. O negócio, velho, tá dando um pouquinho de aflição. Mas já tá no momento de colocar a outra, ó. Ai, meu Deus do céu. E mais legal que o Germano tá colocando uma cobra aqui e ele tá com uma outra no pescoço o tempo todo. Essa é pesada. Nossa, ela é muito pesada. E ela já se acomodou ali no meu pé. Agora eu tô totalmente cercado. Ai, meu Deus do céu. Olha onde ela já entrou. Ai, meu Deus. Saiu. Que bom que ela saiu. Saiu. Uma tá querendo sair. Eu não posso fazer nada. Eu não posso sair, ó. Ai, meu Deus do céu. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Gente, eu sentei aqui. Já se passou bastante tempo e tá entrando mais uma agora. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Calma, cachorro. Calma, cachorrinho. Calma. Nossa, é amigo. Você esqueceu? Cadê? Entrou mais um. Ei, tudo bem? Oi, seja bem-vindo. Ei, garotão. Olha o tanto, galera. Que isso, gente? Olha isso, mano. Tem muito cachorro aqui. E eu vou ficar um pouquinho pra cá, né? Oi, tudo bem, gente? Tá tudo bem, tá? Eu tô um pouco suando, mas é calor mesmo. Tá tranquilo. Acabei de voar agora a minha segunda vez e tô bem cansado. Depois, será que a gente não consegue uma água, não? Não, água depois, cara. Agora a gente vai voar lá em cima. Vambora! Uh! Gente do céu, subir lá em cima e ficar literalmente no alto foi uma coisa muito doida. Tem uma aguinha, não? Tem que dar um gole pra mim antes, né? Tem que beber. Não, mas eu quero beber aqui fora. Tá mandando eu beber água lá dentro. Eu tô morrendo cedo. Não entendi muito bem por que mandaram eu beber água dentro do túnel. Mas quando eu entrei na água e tentei beber, a água literalmente parou no ar. Foi uma coisa muito louca porque o túnel tá a mais de 200 km por hora e a água literalmente parava no ar. Eu não aguento mais! Eu desisto. É tudo muito colorido. E esse é meu lugar extremo, sim. E é realmente extremo. Então quem falar que não é, problema. Eu desisto. É isso. Olha essa cobra aqui, galera. Ela tá simplesmente andando por toda a caixa. Eu não fiz nada. Eu não tô tirando ela. Se ela quer sair, já não é culpa minha. Ela tá simplesmente vivendo. E é isso. Quem apareceu por aqui depois de muito tempo... Essa aqui, se eu não me engano, foi a segunda. Que ela já entrou e se escondeu aqui atrás de mim, ó. Agora ela decidiu vir aqui pra frente. Olha só. Ai, ela tá gelada ainda. Ela tá bem gelada. Galera, e uma coisa que eu acho muito legal é que elas têm esses desenhos aqui. Parece um tanto de cartinha, sabe? Olha só que legal. Essa aqui é meio camaleão. Você vai mexendo, ó. Ela vai mudando de cor. Que coisa linda. Tô com sede. Tô começando a ficar com vontade no banheiro. Quer saber de uma coisa? Agora eu apelico. Eu vou ficar sentado aqui no meio a partir de agora. E não quero nem saber mais também. Quando eu ligar esse negócio, fora vocês vão ver. Agora tá na hora de você mostrar o que você aprendeu, cara. Vai ter que voar sozinho. Pode ligar o tudo. Ó, sinceramente, tô começando a ficar com vontade de ir no banheiro. Quis beber água. Eu não consegui beber água lá dentro. Eu preciso beber água. Eu te desespero, Renaldinho. Que sacanagem, cara. Você falou pra mim que não sabia voar. Mas eu não sabia. Aquilo ali, eu simplesmente deixei meu corpo. Fiquei igual num liquidificador ali. Você falou pra mim que foi improviso aqui, né, então? Improviso? Eu juro que eu não tava conseguindo me manter lá dentro. O negócio começou a girar. Agora vai ser o negócio seguinte, cara. Você já provou que sabe voar. Eu nem precisava estar ali. E agora você vai ter que ficar, cara, no mínimo, no mínimo, umas 24 horas voando direto agora. Olha, quer saber de uma coisa? Isso então fica pra outro vídeo. Porque nesse desafio dos lugares extremos, eu desisto. Ai, galera. Nossa, já tem muito tempo que eu tô aqui. E eu tô começando a ficar com muito calor e com muita sede. Eu acho que eu vou ter que desistir. As cobras são até muito tranquilas. Elas resolveram ficar bem paradinhas. Só essa daqui que tá querendo sair também, junto comigo. Cobrinhas, tô saindo, estou desistindo. Mas valeu pela nossa amizade, viu? Tamo junto. Quem sabe numa próxima, né? Ai, eu preciso esticar a minha perna. E eu preciso tomar uma água. Mano, chegou uma mensagem falando que eu ganhei o desafio. E que a pessoa que estava comendo desistiu. Ganhamos, cara. A pessoa que estava, não sei quem que era, o último, desistiu. Só tinha eu e mais uma pessoa. E eu não desistiu, então quer dizer que eu ganhei. Isso, toca aqui, vem cá, garotão. Nós ganhamos, cara. Agora eu vou ficar com saudade de vocês. Isso, já posso ser liberado. Vamos! E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.